Gente, eu tô muito empolgada com esse jeito a Deus. Olá, gente, tudo bom? Aqui estou para o nosso penúltimo vídeo do Cata do Dia, gente. E hoje eu trago aqui os recebidos do mês de dezembro, últimos recebidos de 2016. Estou super empolgada porque estou gravando nesse exato momento que eu postei hoje. É hoje, né? É hoje. É hoje. Eu vou botar isso aqui é hoje. Então eu vim compartilhar com vocês todos os recebidos do mês de dezembro, últimos recebidos de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, esses dias aí, ligadinho comigo, todos os dias. Então agora chega de papo e vamos ao vídeo. Gente, vou começar falando do Mr. Jenny, que são de cookies. Não tem mais cookies, né, porque o cookies, ele... O cookie sumiu. Já foi, né? Parar aqui na barriguinha há muito tempo. Mas veio vários cookies deliciosos, gente. Tinha de beijinho, tinha de brigadeiro, tinha de chocolate, tinha vários sabores, sabe? Foi muito gostosinho. Quer dizer, foi não. Estava, né? Muito gostosinho. Então foi da Mr. Jenny Cookies. Muito obrigada. Amei, amei. Próximo recebido foi da Dylos. Eu recebi quatro esmaltes. Vieram esses esmaltes aqui, ó. Muito bonito. Eu já usei esse cinza, né, que é um nude. É o Petite... Petite Gâteau. Petite Gâteau. Não é pra comer? Pra comer. É esmalte mesmo, no caso. E também veio o Despedida de Solteiro, que é um citilante, é um vermelho, ó. Esse daqui, muito bonito. Vieram esse daqui dourado, que é o Weezing. Weezing. E também veio o Ultra Secante, né, um esmalte pra secar. Um óleo secante, no caso, ó. Que eram esses quatro esmaltes da Dylos. Muito obrigada, Dylos. Isso é pesado, gente. Até esqueci que veio aqui dentro. Ah, foi esmalte. Mais esmalte, gente. Lembrei. Gente, isso daqui são esmaltes da marca Esmaltes Novo Toque. Veio uma cartinha, que ela não se encontra no editado, né. Muito bem apropriado pra aparecer em frente às câmeras, porque está tudo amassado. E vieram muitos esmaltes, gente. Não vai dar pra mostrar tudo, ó, porque são muitos, ó. Tô vendo? Veio também um palitinho aqui. Ó, tem esse esmalte vermelho. Tem esse aqui de laizinho. Ó, veio esse rosinha muito fofo que eu estou vendo nesse exato momento. Não tinha visto ainda. Só vi por cima, sabe? Deixei pra mostrar tudo em vídeo pra vocês. Olha quantos esmaltes, gente. Amarelo, azul. Então, nessa caixinha, veio vários esmaltes da marca Novo Toque. Eu amei. Muito obrigada, Novo Toque. Já estou doida pra botar minhas unhas estileto que está começando a crescer novamente. Não vejo a hora. Próximo recebido, gente, foi da Vult. Olha quanta coisa legal a Vult mandou, ó. Vieram vários pincéis. Pincel Kabuki, esse pincel oval, né, que foi a sensação em 2016. Veio essezinho assim, ó, que é um pincelzinho... Parece que é língua de gato, só que ele é achatado. Veio esse daqui, vassourinha, que eu amo pra aplicar iluminador, gente. Dá um glow, fica incrível. Veio também pincel pra esfumar, olha. Vieram vários pincéis. E também veio esses esmaltes na cor Candy, né? A sensação aí do momento. Candy color. Eu tô amando esses tons assim, ó, mais clarinhos. Então também tô doida pra usar. Muito obrigada. Vult, amei esses recebidos. Com certeza vou usar bastante. E veio também, ó, esse porta-pincéis aqui, ó. E também veio o limpador de pincéis. Também quero testar, gente. Eu vou testar isso tudo e vou contar pra vocês ao longo de 2017, tá? Porque eu deixei aqui tudo guardadinho pra mostrar em vídeo. Recebido. Vamos ver, vamos ver. Ah, esses recebidos são lá da Severe Ponte, que é a nossa loja parceira do Lucas. Lucas, muito obrigada. Vieram vários produtinhos da Yes. Eu vou mostrar pra vocês alguns, ó. Vieram sombras unitárias. Veio esse pó compacto na cor mais escura. Veio corretivos, ó, da linha... Da HD. Da Yes Cosmético, ó. Veio também o primer, que é muito famosinho, né? O fixador pra sombras, ó. Vieram batões, ó. Vários batões em bala. E também uma loção facial demaquilante 3 em 1. Então nessa caixinha aqui, ela é da loja Tebilo e Ponte, nossa loja parceira, que o Lucas me enviou. Muito obrigada, Lucas. Ó, amei, amei, amei. Gente, esses recebidos aqui, recebidos do amor, eu amei, porque veio uma caixinha de som, que no caso aqui eu só embalei mesmo pra mostrar no vídeo, que essa caixinha aqui, gente, é potente, ó. É uma caixinha de som, eu vou mostrar pra vocês. E foi lá da Pãovel, gente. Veio numa caixinha também muito fofa. É a linha Makeup Urban da Pãovel. Aí veio nessa caixinha preta, ó, toda personalizada. Ó, aí dentro vem uma sacolinha, assim, com alguns batões e esmalte. Olha esse dourado, gente, que lindo. Eu nem tinha visto, ó, se soubesse de um prédio natal. Olha, veio também esmalte rosa. Que na verdade, gente, esses esmaltes, eles fazem par com o batom, olha. A Pãovel arrasou nesse fresquete, eu fiquei muito empolgada, principalmente com a caixinha, que eu vou mostrar pra vocês a potência que é o som. Gente, ó, você conecta no Bluetooth e olha a potência. E não tá no máximo, ó. Vou colocar no máximo agora. Gente, é potente ou não é essa caixinha de som? Tô fazendo a festa. Todo dia eu coloco som, ó, lá nas alturas aqui em casa. Próximo recebido, gente, foi uma campanha da L'Oreal. É cabeleireiro contra AIDS. Veio uma sacolinha, assim, ó, plástica. E também veio esse abanador, né, que diz, use sua voz, use sua força, por um mundo mais bonito sem AIDS. Foi uma campanha muito bacana. E, ó, veio também uma camiseta. Corte contra AIDS. Tá escrito aqui atrás, ó. Salão Solidário. Então, eu achei muito bacana e fiquei muito feliz de ter recebido, né? Muito obrigada. Próximos recebidos, gente, é da Felps, que eu recebi lá na Ação Beneficente, que teve do CBB em São Paulo. E vieram uma máscara, né? Vieram, na verdade, várias máscaras. E essa daqui é a Marula. Olha. Ela é muito cheirosa e muito consistente, ó. Ainda não testei, mas estou doida pra experimentar. E eu venho aqui e conto pra vocês o que eu achei, tá bom? E também vem um cronograma, ó. Um cronograma capilar. É o banho de verniz e o SOS, também da Felps, ó. Vem nessa caixinha. E nessa sacola também veio alguns produtinhos pra barba. Só que veio alguém que já tomou conta, né? Dos produtos. Até que não tem barba. É, nem trouxe meus produtos pra mostrar. Não trouxe seus recebidos, tá vendo? Mas vou deixar uma fotinha aqui. Vai postar uma fotinha aqui. Vou botar uma fotinha aqui. Pup! Vai aparecer lá. Próximo recebido é a nossa loja parceira também. A loja Coisa Linda Presentes que fica aqui na minha cidade. Na cidade de São Gonçalo. Ih, gente. Esse presente aqui não é só meu. É de vocês também. Vai rolar sorteio lá no Instagram. Ó, dessa necessaire muito fofa. É da UAT, né? É... Então, ó. Tem essas duas necessaires aqui. Uma eu vou sortear pra vocês. Então fiquem ligados nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram, tá bom? E também a Ju me presenteou com esse copo canudo. Que é da mesma linha da NCC. E, gente, esse copo aqui, ele é muito mara. Vou mostrar pra vocês. Ele é bem grandão, né? Já deu pra perceber, ó. Ele é assim, ó. Bem grandão. E quando você tira o canudo, ele tampa. Ó, ele fecha. Então não tem perigo, né? Da bebida cair. E eu amei, ó. Quase do meu tamanho, ó. Próximo recebido, gente. Foi essa sacola aqui. Uma sacola recheada lá da Venance, do evento que teve muito mais verão. Que a Venance agora vai vir com tudo, gente, nesse verão. Pra quem não sabe, eu sou uma das embaixadoras, né? E nesse sacola aqui, gente, tem muita coisa legal. Tudo relacionado ao verão, né? Filtro solar. É canga. Ó, vê essa canga aqui, ó. Mara, gente. Tô doida pra usar. Veio também a NCC. É muito tropical, né? Em clima de verão mesmo. E vieram vários produtos, como eu falei, ó. Tem esse aqui da Eucerin, que é um protetor solar. Tem esse aqui da Epsol Color. Fator 30. Eu tô muito afim de testar pra saber, né? Se vale a pena você investir em um filtro solar com cor. Principalmente a gente que tem a pele negra. Então eu acho que isso é uma dúvida muito frequente entre as meninas. Então eu vou testar e venho aqui contar pra vocês. E também, ó, tem filtro solar pro corpo da Sandal. Proteção diária pra família. Fator 60. Então também tem essa NCC, ó. Da Pantene. Verão Pantene. Seu kit completo. Ó, vê essa Havaiana. Uma graça, né, gente? Então como eu falei, tem muitas coisas legais que eu quero testar. E eu vou compartilhando com vocês ao longo do tempo. Próximo recebido de Oba de Cara. Na verdade, esse aqui não foi recebido. Foi um amigo oculto que eu participei. Um almoço delicioso, gente. E o meu presente, muito amor, né? Olha. Dois floratas. Um em rose e um em blue. Gente, florata é assim, meu perfume do amor. Eu amo florata. Ele tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito do em rose. É o meu favorito. Eu fiquei assim, muito empolgada, né? Quando eu ganhei esse presente no Amigo Oculto. Quem me tirou no Amigo Oculto foi a Ju, a Juliana Mota. E lá na hora eu falei, uuuh, uma empolgação, né? Foi demais. Então, amei, meu Amigo Oculto. Amei o meu presente. Próximos recebidos, gente. Essa caixinha aqui é da Bio-Stratos. Eles me enviaram essas escovas aqui, ó. Que tem uma tecnologia avançada. Que não arrebenta o cabelo. Então, eu já tô, assim, muito afim de testar. Porque eu achei muito interessante. E vem vários modelos. Mas, na verdade, as escovas, elas são, assim, conforme o seu tipo de cabelo, sabe? Se você tem um cabelo fino, tem uma escova específica pro cabelo fino. Se você tem um cabelo mais grosso, tem uma escova específica pro cabelo mais grosso. Então, eu achei muito interessante. Principalmente, gente, o meu cabelo, né? Que é quimicamente tratado. Então, eu vou poder fazer o teste aí. Ver se escova funciona, não funciona. Arrebenta, não arrebenta. E a da Bio-Stratos promete que não arrebenta. É... Isso é o Mercier. Ó, de Bio-Stratos. Amei. Muito obrigada, Bio-Stratos. Gente, próxima caixinha é essa caixinha da Ametia. É uma marca nova, com todo um conceito muito chique, gente. Porque veio aqui esses embalados bonitos. Mas eu não resisti, né? Que eu já abri. E, gente, vem vários batons. Olha. Vieram esses dois batons líquidos, gente. Batom líquido mate, né? E também vem esses batons embala. Que vem nessa embalagem, gente. Muito amor. Olha que coisa chique. Parece um terceirinho, não sei. E todas as cores são muito bonitas. Eu já abri algumas aqui pra poder conferir. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha essa cor, que bonita. Essa daqui é a cor batom extra cremoso. Essa daqui é cremoso e não tem um nome. Não, tem sim, gente. Istambul. Ó. Olha como ele é bonito. Também veio essa aqui, ó. Que lembra um pouco, só que é um tom bem diferente. Esse daqui é o vinil era. Ele é muito bonito. Todos os batons são muito bonitos. Eu amei, ó. E veio esse daqui também, rosinha, nude. Esse é o batom Fátima. Lindo, né? Amei. Muito obrigada. Eu amei, amei esses recebidos. Próximos recebidos, gente, tá nessa caixinha. O que será? O Boticário. Você muito amou o Boticário. Veio essa caixinha aqui. Tá escrito Acredite na Magia do Natal. Foi um presente de Natal, só que eu criei só hoje. Mas, muito obrigada, Boticário. Eu amei. Porque vem um sabonete, olha, gente. Olha esse sabonete líquido bem grandão. Ele é um sabonete líquido para as mãos e tem uns brilhos. Você viu esses brilhos? Tenho. Chique, né? Sim, muito. Muito chique, né, gente? Vem essa embalagem aqui, ó. Muito fofa. Então, amei. Muito obrigada, Boticário. Próximo recebido, gente, nessa caixinha da L'Oreal. Veio uma sacolinha de Maybelline. Olha, vamos ver o que tem nessa sacolinha? Vamos ver a produção. Legal. Veio alguns batons lápis, treme, mate. Vieram todas as cores, eu acho, se eu não me engano, né? Eu não sei quantas cores são, mas tem umas cores bem bonitas, ó. Tá tudo lacradinho ainda, gente. Percebe, né? Que eu tô com uma dificuldade aqui. Vieram essas cores de batom lápis. Amei esses nudes aqui, ó. Já quero testar. E também veio uma máscara de cílios. Cílios que é a L'Eyes Sensational. Ela é muito chique, né, gente? Já vi na internet. E também veio um brinco. Olha esse brinco de boquinha, né? Que foi sensação também agora no final do ano, né? Amei, amei. Muito obrigada, L'Oreal e Maybelline. Nessa caixinha veio alguns produtos de toque de natureza. Vieram esses quatro pigmentos. Então, olha. Essas são as cores dos pigmentos. Não dá pra ver, né? Não fica tão real. Mas eles são lindos, lindos, lindos. Amei. E também veio uma base que promete se adaptar a todos os tons de pele. Ela é assim, ó. Vem uma cor neutra, né? Então, ó. Já tô doida pra testar também, gente. Quero testar tudo. Lá de a face, né? Face, lápis, pra testar tudo. Tantos produtos legais. Próximos recebidos, gente. Essa caixinha. Da onde? Da onde? Da T-Blog. De quem adivinha? De quem tirar os lançamentos, hein? Dela mesma. Gente, Bruna Tavares. Essa mulher não para de lançar produto. Olha quanto batom, gente. Então vieram os novos batons líquidos, gente. Da linha Passo para Feminices. Para T-Blog. Alguns são da coleção. Era uma vez os batons mais fantasia, né? Que é os Felizes para Sempre. Que é esse daqui, ó. Coralzinho com brilho. Também veio varinha de condom. Que é esse marrom. Só que ele tem um pigmento dourado. Muito lindo. E também veio Paola. Paola Matos, gente. Que é esse vermelho aqui. Vinho. Maravilhoso. Já quero testar. Já quero testar. Já quero sair arrasando o clima por aí. Próximos recebidos, gente. É a Look. É lá da loja NG Style. Por sinal, esse vestidinho que eu estou usando. Já estrei. Ele é muito fofinho. Vou mostrar para vocês. Então veio esse vestidinho, né, gente? Muito fofo. Com os pets. Tem vários pets de emoji, boquinha. Então, eu amei. E também veio esse body, gente. Esse body aqui, ó. Muito fofo. Que está também com tudo, né? E arrasando. E eu estou doida para fazer uns looks para postar no Instagram. Então me acompanha lá no Instagram. Me acompanha em todas as redes sociais para ficar ligadinha e conferir esses looks mara. Muito obrigada, NG Style. Próxima caixinha, gente. É da Doloren. Veio algumas peças de lingerie. Olha, algumas peças bem conceito, assim. Porque o intuito é ficar bem discreto, né? Então, gente. É uma lingerie da cor da pele, né? Para ficar bem discreto. É ótimo para usar com peças mais decotadas. E também vem esse sabonete líquido íntimo da Derma Femme. Veio... São dois. São dois aqui atrás. Eu vou ver na embalagem. Então, muito obrigada, Doloren. Amém. Próximo recebido foi esse potão da Embeleze, gente. Da linha Novex. É o creme Tudo de Bom. Seu BFF. Pré-shampoo, livin, tratamento condicionante, creme de tratamento ultra profundo. Então, ele é um produto aí, né? Vários em um. Já quero testar. Muito obrigada, Embeleze. E no último recebido, gente. Essa caixinha. Caixinha não, né? Caixona. Que são novos produtos da... Ruby Rose. Isso mesmo, gente. Vem muito batom. Os novos corretivos coloridos. Olha, tem verde, tem roxo, lilás, né? E vieram os novos batons. Batom líquido. Olha essa cor. Que bonita. O marrom. Gente, é muita coisa. Assim, não dá pra me mostrar tudo aqui em vídeo. Porque o vídeo não vai ficar muito longo. Olha quanta coisa legal. Então, eu vou compartilhando com vocês ao longo, né? Dos vídeos, nos tutoriais de make. Então, fiquem ligados aqui no canal, gente. Se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos. Eu vou postar muitos vídeos legais agora em 2017. Então, fiquem ligados. Que, com certeza, eu vou vir mostrando, ó. Todos esses produtinhos aqui da Ruby Rose, tá bom? Gente, voltei. Porque eu esqueci de mostrar pra vocês as novas cases da Bruna Tavares também. Eu tenho que mostrar, né, gente? Que essa mulher é muito talentosa. É com a Go Case. É hashtag pauta para selfie. Eu vou mostrar pra vocês agora em detalhes. Olha, gente. Quanta case bonita. Olha essa daqui, que amor. Não colecione magas. Colecione batons. Adorei. Amei, amei. Já vou colocar no meu celular. Muito obrigada, Bruna. E Go Case pelo presente. Amei. E foi isso, gente. Esses foram os últimos recebidos de 2016. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou de conferir vídeos recebidos, comente aqui embaixo. Não esqueça de deixar o gostei pra mim, tá bom? A mãozinha fica assim, ó. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Pra não perder os vídeos novos, que é vídeo. Foi, né? Eu ia falar, é vídeo todo dia. Ah, ainda é todo dia. Falta amanhã. Falta amanhã, né? Então, tá tendo vídeo aí todo dia. Ainda falta o último vídeo, que é o vídeo de amanhã. E conquistar, gente, a nossa meta, né? É. Que é chegar nos 200 mil inscritos. Falta pouco, então, ó. Fica aqui juntinho comigo, tá bom? Compartilha aí com a sua prima, com a sua amiga, com a sua mãe, com todo mundo, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. E foi isso, gente. Um super beijo. E até amanhã pro nosso último vídeo de 2016.